Música Dona Adeus, se o senhor podia falar para nós como está sendo as discussões sobre o tema central que é discípulos e servidores da palavra de Deus e a missão da igreja no mundo Nós elaboramos todo um documento para ser discutido mas como ainda estamos à expectativa, ainda estamos da exotação apostólica pós-sino dado para o Avento XVI sobre a palavra de Deus então vamos deixar esse documento em passo de espera vamos esperar até sair esse documento e vamos completar mas vamos lançar uma mensagem para todo o povo brasileiro sobre a importância da palavra de Deus na pastoral e como a palavra deve animar todas as pastorais em todos os momentos de nossa vida, os movimentos também, as comunidades colocar a palavra de Deus no centro então essa vibração com essa palavra, você é Deus que nos fala então vamos destacar que é muito especial a leitura orante da Bíblia de tomar a Bíblia e falar com Deus ouvir Deus, ouvir Deus, o que o texto nos diz, primeiro lugar o que Ele nos diz depois o que Ele diz para mim pessoalmente depois o que a partir disso eu vou dizer para Deus e depois tirar as conclusões práticas, o que eu vou fazer a partir desse meu diálogo com Deus a partir de sua palavra então realmente essa palavra é tão importante a comunidade cristã vive da palavra de Deus então queremos acolhê-la e realmente dar a importância que ela tem em todas as comunidades e ela deve ser realmente a animação de todos os nossos trabalhos e achei tão interessante lembramos a Zilda Arns quando perguntaram para ela como é que ela chegou a essa metodologia da pastoral, da criança e de onde é que ela buscou essa inspiração eu achava assim na sociologia, eu sei não buscou na palavra de Deus, a sagrada escritura de lá ela se inspirou e lançou esse momento, foi muito fabuloso e assim deve ser todas as nossas pastorais animadas por essa palavra é a canção nova a serviço da Igreja Católica